Amém, queridos? Aleluias, amém? Nessa noite eu gostaria de compartilhar uma palavra que está em Isaías 58 Na semana passada não nessa exata, mas na outra nós encerramos um jejum de sete dias Quantos que jejuaram se sentiram abençoados por fazer esse jejum? Quantos gostariam de participar de um novo jejum? Eu vou planejar para daqui duas semanas Nós vamos fazer um jejum Vamos começar no sábado e vamos até o domingo E nós vamos os irmãos que os irmãos que querem participar vão colocar o horário que você quer participar E mais ou menos de tempo em tempo durante esse período eu vou estar orando com vocês So from time to time I will be praying with you Provavelmente será pelo live no Facebook Ok? We'll probably do live on Facebook Não vai ser aberto para todo mundo mas somente para as pessoas que estiverem participando do jejum So it's not going to be open for everyone but only for the people that are participating of the fasting Então ou provavelmente vai ser pelo YouTube live eu vou estar orando com você que nem todo mundo tem Facebook Nessa tarde eu queria fazer uma meditação no texto de Isaías 58 Mas antes eu quero te fazer uma pergunta Se você estivesse num diálogo com Deus e você e você desse oportunidade para Deus de falar para você o que Ele gosta e o que Ele não gosta em você o que você acha que Deus falaria de você o que você acha você acha que Deus ia aprovar você 100% ou não É uma pergunta interessante para a gente pensar para a gente refletir para a gente pensar ok Será que e você o que você falaria para Deus você reclamaria de alguma coisa de Deus Quantos aqui tem a coragem de dizer assim Eu teria uma reclamação para fazer com Deus Levanta a sua mão se você quiser É verdade porque às vezes a gente estou falando de um diálogo com Deus Quantos aqui teriam coragem de reclamar de alguma coisa de Deus Ninguém Um questionamento Eu teria algumas reclamações Eu tenho certeza que talvez eu não teria razão Eu não estaria certo Mas eu teria algumas reclamações Eu vou dar umas sugestões para vocês Por exemplo Por que às vezes eu falo contigo Senhor e você parece que não me ouve Quantos estão comigo nessa Melhorou Senhor Por que que o Senhor permitiu que por exemplo que eu fiquei doente justamente naquele dia que eu não queria ficar doente Quais estão comigo nessa Senhor Presta atenção Senhor Porque é tão difícil o relacionamento com a minha esposa Quanto estão comigo Ok Senhor Porque os meus filhos são do jeito que são E não são do jeito que eu gostaria que eles fossem Algumas pessoas estão comigo Nessa também Eu conversaria essas coisas com Deus Estão entendendo o que eu estou dizendo É um diálogo com Deus Você ama sua esposa Você ama seu marido Claro Eu amo minha esposa Ok Mas será que eu não tenho nenhuma reclamação para fazer para ela Ou você acha Quantos aqui teriam coragem de chegar para sua esposa ou marido e dizer assim Vamos conversar Fala para mim tudo o que você não gosta em mim Quem aqui tem essa coragem Ah que maravilha Quanto já fizeram isso Quantos acham que seu marido ou sua esposa foram sinceros A diferença é que com Deus é sinceridade pura Então Por que estou fazendo essas perguntas Porque nós constantemente temos que estar perguntando para Deus se ele está se agradando de nós ou não E às vezes eu sempre como pastor eu também tenho que fazer essa pergunta em relação à igreja Senhor Será que nós estamos fazendo as coisas corretas Senhor por que que tu não está respondendo essa ou aquela oração respondendo esta ou aquela oração Isso são os nossos questionamentos para com Deus Então eu vou levar vocês nesse capítulo de Isaías 58 Eu vou mostrar para vocês a mesma coisa aconteceu com a nação de Israel e Deus E nós vamos ver o que Deus falou para eles e o que eles falavam para Deus E o tema dessa mensagem é um diálogo com Deus o título dessa mensagem é um diálogo com Deus Abriu a sua Bíblia em Isaías 58 Se não abra e deixa aberto em Isaías 58 Que dia que vai ser a reunião dos homens? Sábado que vem às nove da manhã na casa do Daniel que dia vai ser o batismo 14 de julho ok muito bem vocês estão maravilhosos amém queridos só eu que não achei ainda né Isaías 58 versículo 1 diz assim clama em alta voz não te detenhas levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a tua transgressão a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados todavia me procuram cada dia tomam prazer em saber os meus caminhos como um povo que pratica a justiça como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus perguntam-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegarem a Deus dizendo por que jejuamos nós e tu não atentas para isto por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho eis que para contendas e debates jejuais e para ferir descompõe nico não jejuês como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto seria este o jejum que eu escolheria que um homem um dia aflija a sua alma que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza chamarias tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor até aqui nós vamos ler apesar que nós vamos comentar sobre grande parte deste capítulo diante de tudo que eu já falei nós temos aqui uma descrição exatamente da forma como eu comentei antes e os personagens aqui é Deus e a nação de Israel aqui nós vemos o lado de Deus e nós vemos o lado do povo também e vamos ver um pouquinho do lado de Deus nessa primeira parte eu quero que quando nós estivermos falando sobre o lado de Deus ou a visão de Deus que nós nos colocássemos na posição do povo de Israel olha o que Deus diz em outras palavras eu vou parafrasear Deus está dizendo vocês me procuram cada dia todos os dias vocês tem prazer em saberem conhecer os meus estatutos meus caminhos vocês estão me buscando sempre vocês se comportam como um povo que realmente se importa com a justiça vocês têm um desejo enorme de praticar o que é certo de fazer o que é justo isso Deus estava falando a respeito do povo dele Deus está dizendo vocês não deixam por nada o direito de Deus vocês em outras palavras vocês não deixam de querer cumprir aquilo que é certo aos meus olhos e outra coisa que Deus fala deles vocês estão sempre me perguntando sobre o que é justo e vocês têm prazer em se achegarem mais perto de mim olha que coisa interessante irmãos isso não é um grande elogio da parte de Deus sim ou não vocês acham é um grande elogio da parte de Deus é como se Deus fosse falar pra nós aqui vocês são os melhores crentes da face da terra vocês vão todos os domingos pra igreja vocês vão na reunião de oração de sábado vocês vão todas as terças ou quartas pro grupo de vocês estudam a bíblia sabem versículos de cor vocês oram vocês estão de parabéns vocês estão de parabéns porque vocês estão fazendo o que é certo não é isso que Deus está dizendo aqui alguém alguma dúvida do que eu disse aqui que é o que Deus diz mas tem algo muito interessante aqui no versículo 3 você vê o povo fazendo o que o que o povo está fazendo no versículo 3 você está aí comigo na sua bíblia abre a sua bíblia e fica com a sua bíblia aberta o que que o povo faz no versículo 3 eles estão em diálogo com Deus Deus está falando com eles mas agora eles também falam com Deus e o povo está questionando a Deus nós não questionamos a Deus também muitas vezes nós não questionamos a Deus irmãos eu peço para alguém aí fora nesse hall e pedir todo mundo que tiver aí para vir para cá para dentro eu não quero ninguém despeço por favor nós não vamos demorar hoje aqui o povo começa a questionar a Deus porque eles não estão entendendo algumas coisas qual é a primeira pergunta que eles fazem aqui qual é a primeira pergunta você está comigo aí qual é a primeira pergunta você está comigo aí qualquer pessoa pode falar por que nós jejuamos se tu não não liga tu não ouves aqueles crentes estavam jejuando e orando mas eles tinham esse tipo de questionamento talvez igualmente nós às vezes nós oramos jejuamos buscamos a presença de Deus mas nós às vezes não vemos Deus atuar que mais ele diz aqui porque jejuamos e tu não aceitas o nosso jejum porque nós afligimos a nossa alma e tu nem sequer tomas conhecimento disso alguém que já tentou impressionar outra pessoa claro que sim até aqueles que acham que não dia que você viu a sua esposa pela primeira vez na próxima vez que você sabia que você ia encontrá-la você deve ter se preparado muito melhor é assim ou não é verdade sim ou não é dessa forma você está tentando impressionar você fica tão assim como se diz transformado que você mesmo não percebe ou seja aí de repente você chega naquele lugar encontra aquela pessoa que você quer impressionar e não acontece nada e como você se sente frustrado não funcionou será que eu não existo será que ele não me vê será que ela não me vê não assim irmãos esse povo estava se sentindo exatamente dessa forma porque nós estamos jejuando clamando e tu não ligas tu não olhas para nós você não se importa Deus conosco era a frustração tamanha deles as vezes nós também nos frustramos com Deus irmãos porque senhor que eu estou pedindo a ti senhor e tu não olha para minha necessidade porque eu estou querendo sentir a presença do teu espírito e não consigo sentir porque eu não consigo me sentir bem quando vou à igreja porque eu não consigo sentir tua presença quando eu oro alguém aqui está se identificando com isso levante sua mão às vezes acontece irmãos conosco e é interessante isso Deus então dá algumas respostas na parte B do versículo 4 está com a sua B aberta no versículo 3 e versículo 4 também o que que Deus diz aqui alguém poderia ler para mim bem alto mais alto não consigo ouvir ainda olha que coisa que Deus está falando irmãos no dia que vocês jejum versículo 3 a parte 3 o que eles faziam além de jejuar vocês estão aí no mesmo capítulo Isaías 58 eles brigavam uns com os outros que mais e eles irmão cuidavam dos seus próprios negócios cuidavam dos seus próprios interesses e que mais o que mais não ouvi irmã exploram os seus empregados que que mais no versículo você está aí no capítulo 4 olha o que diz versículo 4 desculpa versículo 4 eis que para contendas e debates vocês jejuam o que que ele está dizendo que as pessoas jejuavam mas eles estavam disputando entre eles quem era o mais espiritual quem é mais consagrado quem é mais cheio do espírito e como que se faz isso alguém sabe aqui eu sei que essa igreja é diferente ninguém faz isso aqui como que se faz isso alguém tem alguma ideia é quando nós julgamos as pessoas inferiores espiritualmente a nós mesmos coitado Ricardo ele com Deus se ele orasse jejuasse como eu oro e jejum seria outra pessoa isso é exatamente o que eles faziam mais adiante aqui que diz para ferir uns aos outros com punho inico malvado aí Deus diz assim vocês não estavam jejuando como vocês fizeram hoje vocês hoje oraram e jejuaram e fizeram a sua voz ser ouvida estão entendendo irmãos esse diálogo com Deus vocês precisam jejuar sempre como vocês fizeram hoje parece que naquele dia eles estavam realmente jejuando e buscando a Deus com sinceridade de coração eles estavam realmente em busca de respostas Deus então continua fazendo algumas perguntas algumas perguntas de confronto versículo 5 no versículo 5 Deus apesar de estar fazendo algumas perguntas ele está dando uma direção de fato do que realmente o agrada Deus pergunta será que esse é o tipo de jejum que eu quero que o homem se humilhe todo que ele coloque sacos no chão e cinzas e se deite sobre esses sacos que ele se incline que ele se encurve todo o que Deus está falando irmãos é da aparência aparência de santidade aparência de humildade quem olhasse para uma pessoa nesse estado que tivesse todo sujo de cinzas no chão em oração qual seria a impressão que nós teríamos dessa pessoa o que você acha qual seria a impressão que nós teríamos dessa pessoa pode falar irmãos como é essa pessoa nós deveríamos achar que ele é uma pessoa super espiritual consagrado a Deus sim ou não você acharia isso eu acharia isso mas Deus ele faz uma pergunta é isso que você chama dia agradável dia de jejum e dia agradável ao Senhor Deus faz como se estiver fazendo uma comparação nós não podemos adorar a Deus somente de aparências não é verdade por que irmãos porque Deus vê o nosso coração põe a mão assim no seu coração se você puder diz Senhor tu vês o meu coração tu sabes o que está dentro do meu coração então Senhor limpa o meu coração guia o meu coração eu quero ter um coração sincero diz fala isso de dentro de você eu quero ter um coração sincero Senhor amém irmãos amém você quer ter um coração sincero amém aí o Senhor começa a explicar então o que é que ele quer versículo 6 o jejum o jejum que escolhi que você solte das ligaduras da impiedade que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo Deus quer que nós cortemos toda a ligação que nós tivermos com a maldade a maldade irmãos é algo que não é de Deus por exemplo quando você pode ver você mesmo agindo de forma maldosa contra alguém ou fazendo uma maldade contra alguém é muito fácil a gente descobrir isso é quando há uma pessoa que nós não gostamos muito qualquer coisa de ruim que acontecer com ela nós ficamos alegres só porque alguma coisa ruim aconteceu com alguém que a gente não gosta muito mas a gente não vê mal nisso porque não foi eu que fiz algo mal contra essa pessoa mas foi alguma coisa a circunstância que fez com que acontecesse e as vezes se nós tivermos a chance a oportunidade a gente ainda dá um empurrãozinho ok isso é maldade com o pecado quando Deus quer que nós cortemos todas as ligações com o pecado depois Deus fala aqui do julgo que é a opressão sobre as outras pessoas Deus quer que nós não sejamos opressores e não é fácil não ser opressores especialmente quando nós estamos em uma posição superior agora o versículo 7 o versículo 7 é o ponto central daquilo que eu quero falar nessa noite porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres abandonados e quando vires o nu o cubras e não te escondas da tua carne o que eu acho interessante nessa tradução é que o texto diz o seguinte não é também que você faça isso e faça aquilo e ele cita essas coisas além do jejum além da oração entende o que eu estou dizendo Deus não está dizendo não jejue Deus não está dizendo não ore Deus não está dizendo não se humilhe mas ele está dizendo que você faça essas coisas você deve fazer as outras coisas também e ele quer que nós façamos e o versículo diz que Deus quer que nós façamos o que com o nosso pão irmãos e o que o Senhor está dizendo sobre nós com o pão o microfone para vocês agora Deus quer que nós repartamos o nosso pão essa semana esse texto falou muito no meu coração porque esse texto não está falando quando você tiver muito para você dar uma parte repartir o pão é repartir o que você tiver lembra o texto que Jesus falou quando o vaso de perfume foi quebrado nos pés de Jesus a mulher chegou e derramou um frasco de perfume nos pés de Jesus quantos conhecem essa passagem e esse perfume valia quanto esse perfume valia quanto quanto valia esse perfume irmãos 300 denários quanto é um denário um dia de trabalho ela derramou o vidro de perfume de 300 denários nos pés de Jesus 300 dias de trabalho agora o meu dia de trabalho tem um valor não tem? o dia de trabalho do Felipe vale muito mais ele ganha muito mais está rindo de alegria um dia de trabalho da Jocinelli é incalculável do junho mas um dia de trabalho para mim é um dia de trabalho para cada um de vocês um dia de trabalho é um dia de trabalho aí quando ela derramou aquele perfume Judas fez um comentário qual foi o comentário que Judas fez? por que fizeram esse desperdício? poderias ter vendido esse perfume e dado dinheiro para os pobres ora, que bondade de Judas não é verdade? Judas foi tão bom mas João diz se não me falha a memória que ele falou isso não era porque ele estava preocupado com os pobres mas por que? porque ele era o tesoureiro dos apóstolos dos apóstolos e ele roubava da bolsa da joraria ok? estão ligados? aí o que que Jesus respondeu? e o que que Jesus respondeu? deixa que essa mulher faça isso porque os pobres vocês sempre vão ter com vocês olha o que Jesus está dizendo os pobres vocês sempre terão com vocês então eu entendo irmãos que sempre haverá gente com fome no mundo não é verdade? sempre haverá pobres no nosso contexto não é verdade? sim ou não? sim ou não? e por que que existem os pobres? e por que existem os pobres? para que esse texto seja cumprido Isaías 58 versículo 7 você quer agradar a Deus? sim senhor eu quero te agradar então o que que Deus quer que você faça? ore jejue busque a face do senhor seek his face mas também que você reparta o teu pão com o faminto você acredita nisso nessa palavra? eu creio nessa palavra porque o próprio Jesus diz assim que muitas pessoas vão chegar diante dele e vão dizer assim mas senhor nós em teu nome fizemos tantas coisas maravilhosas maravilhosas e Jesus vai dizer assim apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci e por que? Jesus porque eu tive fome e você não me deu de comer eu te vi nu e você não me vestiu eu estava enfermo e você não foi me visitar eu estava na prisão e você também não me visitou então no versículo 7 Deus fala assim que repartas o teu pão diga assim repartiu meu pão com? share my bread share my bread ok? com quem? com o faminto quando você vê no versículo 7 isso também cubra aquela pessoa que está nu que você possa recolher em casa quem? que você possa receber na sua casa quem? os desabrigados então se Deus fosse ter uma conversa conosco agora que com a gente aqui comigo com você será que Deus o que você acha que Deus falaria para nós? entende eu não estou acusando ninguém individualmente que eu sei que tem muitas pessoas aqui que ajudam realmente mas é muito importante a gente entender que a nossa vida espiritual não é só orar não é só jejuar não é só ir à igreja não é só ler a bíblia cantar dar um testemunho a nossa vida espiritual para agradar a Deus precisa ir muito além disso você crê nessa palavra? vamos falar amém? eu faço uma pergunta nessa noite quantos estão dispostos a fazer isso? quem está aqui dispostos a fazer isso? sistemático e regularmente dia vamos ficar em pé e vamos orar eu quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram hoje pela internet eu quero que você reflita nessa palavra em nome de Jesus eu gostaria de meditar nesta palavra em nome de Jesus june se você quiser pode suspender a transmissão ok? june se você quiser dê amém nós vamos orar amém a transmissão a transmissão